Oiê, tudo bem? Nós vamos passear agora, hoje é um domingão No shopping! E nós vamos levar vocês um pouco com a gente pra passear junto conosco Bora lá? Bora lá! Olha que legal a baleia Olha o Nemo ali, gente Aquela ali é a Dori, não é? Vamos tirar uma foto? Ai que bonitinha! Olha lá a baleia até balança o rabo, gente Parou agora Olha lá que legal Adore! Vamos agora Adore! Olha lá, ela mexe a boquinha Olha lá! Que bonitinho Estou encantada, olha lá Aquelas... Peraí! 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 Olha esse outro, que bonito também, que bacana. Tá muito fofo essas exposições. Pegamos a mesa aqui pra gente comer um pouquinho. Lá vai ter teatrinho. Caixinhos dourados, então a gente consegue comer e assistir um pouquinho do teatro. É uma força? É, sua? Quem vai papar tudo? Eu! Carol? Eu vou! Hoje eu tirei uma polga da cozinha, então vou aproveitar e vou aproveitar bastante. Gente, hoje eu vou num parmigiana enorme, gigante. Marido vai igual eu. Ó, Sossô vai num filézinho de frango, batatinha, suquinho. E Carolzinha, ó. Carol adora um arroz e feijão. Carninha, saladinha. Partiu almoçar, gente. Vamos almoçar. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. O papai urso. Oi. E também tinha o filho urso. Júnior? Cadê? Júnior? Cadê esse menino? Ai, amor, você conhece ele. Ele adora dormir. Mas peraí que eu vou acordar, tá? Peraí só um minutinho. Já vou acordar esse moleque. Ele é um doce, né? É amor. Amor. Então, a Caixinhos Dourados morava próximo dos russos. Mas o que vocês não sabem é que a Caixinhos Dourados era muito arteira. Sabe por quê? Ela vivia aprontando com todo mundo. Vocês sempre me perguntam aonde eu compro a lancheirinha das meninas, gelinho. Então, eu vou passar lá agora na Daiso, porque eu quero ver se tem gelinho, porque eu tô precisando comprar. E aí, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Agora vocês vão saber da onde vem as lancheirinhas dela. Que foi, so? A Kekela ali parece um peixe, mas parece um dinossauro. Ela foi com medo, ó. A cara dele, ó. Chegar mais perto ali, pra vocês verem. O que é isso, pessoa? É um peixe ou um dinossauro? Dinossauro! Hã? Dinossauro! É aqui, gente, que eu compro aqui, ó. Os potinhos das meninas, gelinho, da lancheirinha. Eu amo essa loja. Aqui as lancheirinhas, gente. R$8,99. Só tem azul e verde hoje, não tem rosa. Não? Não. Ó, tem esses gelinhos aqui, ó. R$7,99 cada um. Ó, tem assim. Mas o que eu levo, que eu acho que mais em conta, isso aqui é R$8,99. Vem três gelinhos. Aí deixa no congelador, põe na lancheirinha. Vai fresquinha a frutinha pra elas. Aí eu sempre compro aqui. Tudo de bom esses gelinhos. Gente, vamos embora agora. Cansamos, hein? Nossa, tava lotado. Andou muito. Ainda a Sofia começa a querer pedir tudo, que ela quer tudo, comprar tudo. Então resolvemos ir embora agora. Estamos chegando. Tá lá embaixo, cá. Vamos chegar lá. A exposição tava uma graça. Tudo muito bonitinho. O teatro também tava muito bacana, muito legal. Agora vamos pra casa. Agora nós vamos dar uma descansadinha. E foi esse o nosso dia. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar com a gente. Adorei ter aqui vocês. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo ou até o próximo vlog. Tchau. Tchau, meninas. Tchau. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho nas notificações. Até outro dia. Se no YouTube não manda o vídeo da minha mãe pra você. Beijinho. Até outro dia. E assiste os vídeos da mãe que ela faz pra comer. Pra comer? É. Take me out to California Take me out to California I feel the day Is coming to an end And my eyes are drawn to southern skies And all the wild Take me out to California